Fala aí galera! Beleza? Então vamos começar mais um design de Death 4 Dead 2 Última campanha, segunda missão E vamos lá E vamos sair pela porta, nós entramos pela porta do lado, vamos sair por aqui Aqui a porta não abre Já estou sendo presenteado Ainda estamos indo para o sul O sul é o lugar da salvação final Esse lugar está lotado, zumbi Olha aqui Mandar um salve aí pra todo mundo Um salve principal pro LV e alguma coisa Esqueci, desculpei, mas esqueci o nome dele É, então vamos atrapalhar então O salve O salve O salve é isso então Um hummer Hummer Assim que se fala, carro do exército americano Oh, um speeder Speeder quer dizer Aqui de vez quando tem um Um Nossa, pegou GLC Ferrou Ihuu As vezes quando vem um tanque Descutei um joque Estou jogando com o coache Pronto Agradecer Agradecer depois Nick Salve somente Vamos por aqui Esse caminho aqui é o mais Complexo Aqui Sai fora bicho filho Um tanque Sai daí Nick Ihuuu Ah Ficou bem feito Ficou bem Ah Meu Deus Ele tá ficando tudo neguinho Ele tá ficando tudo neguinho Ele morreu Ele morreu Ele morreu torrado Nossa, o Nick e a Rochelle se ferrou Vou atrás meus amiguinhos Pegar aqui a Shotgun Vamos continuar essa bagaça Esses zómbios estão se ferrando A doidão ainda tava viva Mas eu matei essa Caralho Que mentira Boomer também A vista Mas eu já Acabei com a vida dele Acabei com a saúde do Boomer E aí Ei Cuidado Aqui de vez em quando vai ter esses kits Sabe aqui esse cara De vez em quando não Toda vez que eu joguei aqui nessa missão Tinha esse Esse Kit aqui Por isso eu vou curar o Nick Não Rochelle Vou curar ela e vou pegar ali o Kit Pronto Estamos todos com a vida cheia Estão aqui nessa ponte desastrada Estão aqui nessa ponte desastrada Estão aqui nessa ponte desastrada Que filha da mãe Pega fogo aí seus otário Cadê meus colegas? Um Fogo na cabra Nossa Essa foi Tacada de mestre Nossa Eles tão tudo se ferrando esses desinfectados especiais Porque eu to muito bom hoje Então eles estão sem sorte Oh my god Que carreta muito louca Aquela foi uma tacada de errei isso não acontece com vocês uma paulada joque na lina web short bom estando muito ver aqui amigos eu vou me trancar dentro da sala uma bolinha para matar o hit me chica o ritmo mas aqui que ela não entra ela está ali em cima eu sei que estou segura aqui dentro nossa quem tinha abrido a porta cara meu deus o hit ainda está vivo alguém mate ela por favor que filha da puta de mentira como que ela fez isso cara meu deus foi muito mentira isso foi demais né valeu aí nick foi muito louco mesmo vamos aqui o alarme vai abrir e aqui a chico vai acontecer vai gostar de uma horda de zumbi é normal já desse jogo essas coisas acontecerem eu estou bem rápido aqui quem que é porra de rio nossa vamos lá aqui já vamos do boomer para dar uma disfarçada neles é tipo um labirinto aqui é só tome cuidado com joque smoker ou hunter não sei se não serem pegos que até se os amigos chegarem vai ser patente só nós vim ae pronto só nós desarmar aqui mesmo só nós o que que é isso que parra é essa aqui se usar o arco é o negócio da manhã já está ali perto né cada segura cara é os caras por uma altura imensa e morre tipo Guitarrada, Guitar Hero É Left 4 Dead Hero É, Left Hero Guitarrada Os safados Seu party vai me ouvir Meu Deus, o que é isso? Oh man Isso aqui tá no aqui Acho que tava aqui Acho que isso tá acabando Nossa Meu Deus do céu, vamos subir A gente tá acabando lá Banheiros químicos Acabou, vamos aqui O cara seguro ia tá aqui É, ali pra frente mesmo É, certo Vamos aqui Passamos aqui pelo terminal Dois do viário Ali na frente é a casinha Nossa, as minhas shots Já acabou os tiros Peguei já uma shot Tive usado e nem vi Me enganaram, hein Sorte de vocês Que eu já estou aqui Tá aqui minente Pode vir que aqui tem Muita bala na agulha Seu esponho safado Tem bala na agulha Pode vir Pode vir que eu tô preparado Até os dentes Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Como ainda vale o que possível Se inscreva no canal E até a proteção Do Last for Dead 2 É, terceira campanha Falou Tchau 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 Tchau